O caso deu-se no bairro de Manhaua, arredores da cidade de Climane, causando espanto e curiosidade no seio da comunidade. O episódio levou os populares do bairro a correr em massa a casa da reaparecida que responde pelo nome de Mia Madeu. A mãe da jovem diz que após o desaparecimento recebeu a triste notícia de que ela tinha sido assassinada, mas nunca foi provado. A filha é aquela pessoa que viaja muito. Quando viajou, foi em Murumbala, em casa do irmão. Quando foi em casa do irmão, saiu, ficou com amigas. Agora, um ano, dois anos, eu já fiquei a viajar. Onde é que é a irmã dela? Onde é que é o irmão dela? Dali saiu com amigas dela, foram até para a Mupéa. Quando foram à Mupéa, empilharam lá em Mupéa, falaram assim, sua filha morreu. Já ligaram para mim, meu filho em Murumbala. Quando ligou para meu filho, meu filho me ligou num domingo. Numa manhã, disse que mamã, aqui em Zumira perdeu a vida, mas foi assassinado, mas não era ela. Viu? Eu saí aqui num domingo, pedi dinheiro, fui para a Mupéa, não fui a Mupéa. Fui para a Mupéa. Quando cheguei a Mupéa, já não tive mais dinheiro para ir com a Mupéa. Entretanto, de forma confusa, Mia Madeu tenta explicar onde estava durante os dois anos. Na sua versão, diz ter sido traída pelas amigas e, a dado momento, fala de ter sofrido o acidente. Este é o segundo caso desta natureza a acontecer na Zambésia este ano. O primeiro deu-se nos iões, onde uma mulher reapareceu como a criança, muito tempo depois de ter sido dada como morta.